Eu sou o S2Gerente e hoje a gente vai apresentar a ajuda padrão do sistema, apresentar como utilizar o sistema, incluir e excluir registros, procurar registros, enfim, tudo aquilo que é as funções básicas dos sistemas. Vamos lá então. Bom, então aqui a gente tem a tela inicial do sistema, na parte inferior aqui a gente tem a barra de status, onde diz o release atual, versão 1.15, usuário logado, a data e o servidor do sistema, onde está o banco de dados, seja em SQL ou seja em Access. Aqui no lado esquerdo a gente tem a barra de ferramentas, com os principais botões para manipulação de dados, e em cima a gente tem o menu, que a gente tem acesso a todas as funcionalidades e telas do sistema. Bom, então vamos abrir um cadastro aqui. Então aqui é um cadastro de bancos, então ele tem o campo código e o campo nome. Se a gente para o mouse em cima aqui, ele dá uma ajuda, informe o nome do banco. Então sempre que a gente tiver alguma dúvida em relação ao que informar, se a gente para o mouse em cima, o sistema vai nos ajudar ali com o texto, informando o que a gente deve informar naquele campo ali. Bom, aberto uma janela de dados aqui, um cadastro, a gente pode incluir um novo registro. Para incluir um novo registro a gente tem que informar isso para o sistema, porque ele não abre em módulo de inclusão. A gente tem que ir aqui nesse botãozinho, incluir registro na tabela ativa, ou no menu editar, incluir, ou a tecla de atalho aqui, lá do CTRL mais a tecla I. Então vamos clicar aqui. Ele pegou já o código sequencial que o próprio sistema controla, então normalmente essas telas que tem código, número, o sistema mesmo controla o sequencial, até porque pode ter vários usuários inserindo dados ao mesmo tempo em diversos computadores. Então ele mesmo controla. Então a gente só passa ali, ele vai dar um Enter para passar para o próximo campo. Sempre utilizando a tecla Enter para navegar entre os campos da tela. Quando eu cliquei em incluir, o sistema habilitou para eu gravar ou cancelar. No nosso caso aqui a gente vai fazer um cadastro, vamos incluir. Então, banco secrete. E daí eu vou salvar. No momento que eu salvei, ele desabilitou ali o código. E ainda aqui eu posso alterar se eu quiser. Ele desabilitou por questões de integridade, por ser a chave primária dessa tabela. No momento que eu salvei, ele abre a opção, habilita a opção de eu incluir um novo ou excluir esse registro. Perfeito. Então assim que a gente inclui o registro. Clica em incluir, informa todas as informações e exclui e grava as alterações. Quando eu entro no cadastro, ele não necessariamente vai posicionar no último. Às vezes ele vai posicionar em um registro, se tiver algum registro naquela tabela. Aqui do lado vai dizer quantos registros tem. Quatro registros. Então, se eu quero alterar aquele registro, ou qualquer outro, eu tenho que ir para aquele registro. Então eu vou ir, depois eu mostro como eu fiz isso aqui, mas eu vou para o registro que eu quero. E vou colocar aqui. Quando eu alterei uma informação, o sistema habilita alto, que é gravar ou cancelar? Se eu cancelar, ele volta para a situação anterior. Se eu pegar e limpar aqui e tentar gravar, ele vai dizer assim, o nome do banco não pode ser vazio. Por quê? Porque algumas informações do banco, no cadastro e nas telas, são obrigatórias. Então, no momento que você vai salvar, o sistema vai validar aquilo ali. E se eu quero excluir um registro, da mesma forma, eu posiciono no registro na tela, que é o que eu estou vendo, e clico em excluir. Ele vai perguntar se eu tenho certeza, e eu dou um sim. Algumas vezes o sistema não permite a exclusão. Por quê? Porque o sistema é um banco de dados relacional, e se esse código de banco estiver sendo utilizado em outra parte do sistema, o próprio banco de dados não permite a exclusão, para garantir a integridade dos dados. Bom, vamos ver agora uma outra coisa importante. Eu tenho aqui três registros, e eu vou querer passar entre esses registros, ver alguma informação a mais. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, eu tenho que definir o meu índice aqui, por código ou por nome do banco. Definir o índice, eu posso usar essas teclinhas aqui de navegação. Posiciona no primeiro registro. Primeiro é o código 1. Posiciona no último. Quatro. No anterior e no próximo. Posso usar também o menu aqui, ou as teclas de atalho. É assim que eu utilizo para navegar entre os registros. Se eu quero procurar um registro específico, eu posso usar aqui a pesquisa padrão. Clico aqui, ele vai me habilitar os índices. Digamos que eu queira o código, e aqui embaixo eu boto o operador. Vou botar igual. Código igual a 1. Dou um ok. Voltei para o código 1. Se eu não sei toda a informação, por exemplo, o nome, eu posso botar maior ou igual aqui. Banco Itaú. Vamos ver se tem o Itaú. Dou um ok. Banco Itaú. Ele encontrou. Então, assim que eu posso pesquisar algum registro em uma tela. Outra questão que eu posso fazer também, seria, vamos pegar aqui, Bra, Brasil e Bradesco. Se eu fizer um filtro, eu posso trabalhar, digamos, eu estou com três registros, mas eu quero trabalhar com menos registros naquela tela ali. Então, eu venho por nome. Dentro da parte de filtro aqui, eu tenho uma questão importante aqui, que é o operador like, que seria o contém. Então, eu boto o like, boto o asterisco, que é um coringa, e boto o asterisco de novo. Então, ele vai pesquisar, filtrar no campo nome do banco, todos os bancos que tem em Bra. Vou concatenar e vou dar um ok. Lá em cima, na barra de título da tela, o sistema botou nome, like e Bra. E eu tenho dois registros, antes eu tinha três. E aqui eu navego entre os registros do meu filtro, Bradesco e Banco do Brasil. Uma questão importante nessa parte de filtro, é que o sistema grava o filtro. Então, entrei na tela, só tem dois registros, não tem mais. Não, na verdade, tem o outro registro, só que ele não respeita o filtro que tu colocou ali. Então, sempre que a gente usar o filtro, o interessante é limpar, antes de sair da tela. Então, clica aqui na telinha de filtro, limpa com a vassoura e dá um ok. Agora já voltou para três registros. Outra questão aqui, importante, sim, em uma tela de dados, às vezes, ficar passando aqui entre os registros não é uma forma de visualizar muito boa. Então, o que a gente faz? A gente mostra em modo Grade, vou aumentar a tela aqui, e assim eu consigo ver mais registros ao mesmo tempo. Clico no que eu quero e volto para o modo normal, para incluir ou alterar. Então, é assim que eu posso visualizar, encontrar um registro, talvez, de forma mais fácil. Uma questão importante, é que o sistema é multitarefa. Então, por exemplo, aqui, vou abrir o cadastro de contas bancárias. No cadastro de contas bancárias, eu tenho o campo banco, que vem lá do cadastro de banco. Abro a lista ali para eu digitar. Então, se eu abrir a lista aqui, eu vou ter os três bancos que estão lá. Digamos que eu estou cadastrando aqui uma conta e não tem o banco que eu quero. Eu não preciso parar aqui a inclusão da conta. Ele está perguntando se eu quero gravar ou cancelar. Eu não vou conseguir gravar porque falta informação. Então, quando eu clico aqui no cadastro de bancos, ele já muda a barra de ferramentas de acordo com a situação daquela barra, daquela tela que a gente está ali. Então, eu vou dar um ok aqui, vou botar banco secred, e vou salvar, e vou voltar aqui, e esse já vai estar na minha lista aqui. Então, eu já consigo usar sem sair do meio de um cadastro. Vou cancelar aqui, foi só para demonstrar o exemplo. Então, assim que a gente faz toda a manutenção de dados, inclusão, alteração, exclusão, pesquisa, dentro do sistema. Utilizando aqui a barra de ferramentas. O mais importante aqui, o pessoal, dependendo de outros sistemas, é sempre que for incluir um novo, clicar primeiro no botão incluir. Porque, às vezes, o pessoal está acostumado a entrar na tela e já sair digitando. Na verdade, você vai estar alterando o registro que foi primeiro carregado ali. Bom, agora a gente vai ver um módulo, que ele é bem interessante, que auxilia bastante a nós em relação às necessidades dos usuários. Então, a gente tem aqui consultas SQL, que ele permite criar consultas diretamente para o usuário, sem programação nenhuma, sem precisar fazer uma nova atualização do sistema, ou coisa parecida. Então, digamos que eu queira uma lista de produtos aqui, que não tenha exatamente como o cliente precisa, o usuário precisa. Então, eu vou botar a lista de produtos, venho na tela de... venho, pesquiso aqui a tabela de produtos. Claro que isso aqui, dependendo da consulta que precisa ser feita, ela exige um pouquinho mais de conhecimento. Mas, às vezes, dependendo do conhecimento do usuário, ele mesmo consegue fazer. Então, eu vou botar o código, nome, unidade e valor de venda. E vou mandar ordenar pelo nome do produto. Salvo. Uma coisa que eu esqueci aqui de mostrar, eu posso habilitar para outros usuários ver também essa mesma consulta. E clico aqui. Então, aqui ele já fez a minha lista aqui de produtos. De acordo com o que eu configurei ali na hora. Tem a opção de exportar para Excel, imprimir, assim como qualquer outra consulta do sistema. Outro recurso importante aí dentro do sistema é aqui em miscelânea, perfil de usuários. Perfil de usuários, ele serve para configurar as permissões aí dos usuários dentro do sistema. Como é que ele funciona? Ele funciona por grupo. Então, eu tenho o grupo que vai ter todas as permissões e os usuários vão herdar as permissões daquele grupo. Então, eu vou criar um novo grupo aqui. Somente o pessoal do grupo administração pode fazer essa manutenção. Então, eu vou criar um grupo aqui, compras, e vou salvar. Se eu selecionar aqui o grupo compras, eu posso definir aqui, em relação aos menus do sistema, o que ele pode ou não ver. Vou tirar aqui, por exemplo, toda a parte de cadastros. Vou deixar só lá, no RP ali, eu vou deixar só o compras, e vou salvar. E posso também dar em relação às tabelas. Um pouco na parte de compras ali, ele pode, ele não pode excluir. Ele pode só incluir. Então, eu posso definir o nível, o que o usuário pode ou não fazer no sistema. Para incluir um usuário no grupo, eu clico aqui em incluir, seleciono o grupo, e boto o nome do usuário aqui, compras. Boto a senha aqui, de redigito a senha, posso botar uma observação e salvo. Se eu entrar com esse usuário no sistema, ele vai respeitar aquelas configurações ali que eu coloquei para o grupo. Então, não tem o menu editar, só tem o menu compras aqui, não tem mais. Se eu entrar aqui na tela de produtos, o botão excluir, não vai estar habilitado aqui, porque ele não permite excluir, aquele usuário não tem permissão para excluir. Então, com isso, quem vai administrar o sistema tem todas as condições de dar as permissões corretas para cada usuário, para cada um ter acesso ao que lhe interessa, e não poder tirar, principalmente, a exclusão de registros importantes do sistema. O sistema também vem com uma ajuda padrão aqui, uma ajuda com o F1. Essa ajuda padrão, ela tem tudo aquilo que a gente mostrou aqui, em como usar o sistema. Ela não explica o porquê daquelas telas ali, mas ela explica como usar, conforme a gente viu ali no... Aqui, incluindo o registro. Então, ele vai mostrar o botão incluir, ctrl-i, digitar as informações e depois salvar para incluir o registro. Está alterando, excluindo registros, filtrando a questão do like ali que a gente viu. E assim, tudo aquilo que é uma parte de gráficos aqui, como gerar um gráfico. O sistema permite a reparação do banco de dados, informações sobre o banco de dados, teclas de atalho, barra de ferramentas, barra de menu, janela inicial. Então, essa ajuda padrão, ela explica detalhadamente ali como usar o sistema, assim como a gente está vendo agora, mas só que em forma de texto ali, de um conteúdo, em forma de texto ali, explicando toda a funcionalidade do sistema. Bom, gente, por hoje era isso. Obrigado, até a próxima.